Os trabalhos de limpeza no cemitério municipal de Pacajus foram iniciados há cerca de duas semanas. O local já foi totalmente capinado, as árvores poudadas e a pintura do muro deve acontecer até o fim da semana, afirma Coveiros. A presença de pessoas já é vista. A todo instante chegam parentes e amigos de pessoas já falecidas para fazer os reparos nos jazigos. O aposentado Raimundo Chalete diz que o cemitério poderia estar em melhor condições. Nós desejávamos que aqui estivesse mais bonito, que dava para aqui, o Pacajus tem condições de fazer isso aqui. Mas infelizmente, até agora, os permitimentos são as coisas mais belezas do mundo. Agora quando o Cava senta na cadeira, aí pronto. Eu estava lá em casa, eu sabia do nome dele e sei do nome do pai dele, ele não sabia do meu. Quando a gente chegou lá em casa na campanha, já sabendo do meu nome, entrou na porta da frente da minha casa, foi até na cozinha onde eu estava, estava até merendando lá, lá abraçou-se comigo. Seu Raimundo, eu estou aqui para precisar da sua ajuda e tal, não sei o que. E o que precisar de mim, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Então o senhor acredita que o cemitério poderia estar mais arrumado? E assim, sucessivamente. Esperei muito que ele fizesse alguma coisa e até hoje não estou vendo nada. O senhor estava vendo aqui no cemitério e deixa água, né, senhor Raimundo? Deixa água, é. Sempre eu vejo, os meninos me chamam para me deixar. Aqui não tem água para fazer os trabalhos, aqui eles me chamam para me deixar. E essa capela aí, desse cemitério aqui, ela pode, ela está bem direitinha. E ela não tem nada, a sujeira mais meia grande do mundo, o banheiro que tem aí, então, acabou-se tudo. Está caindo quase bem dizer o teto, toda suja, preciso, merecendo uma pintura, uma coisa, e até agora não fizeram nada. Desse jeito aqui entra ano e sai ano, que esse não é o primeiro ano que eu vejo ela entrar desse jeito. As informações passadas para a gente pelos coveiros aqui do cemitério é que a capela passe por reforma até o fim da semana. No domingo, dia 2, acontece aqui a Missa Campal. Lembrando que os portões aqui do cemitério municipal de Pacajus abrem-se às 6 horas da manhã e seguem até às 20 horas.